O preciso de uma operação mais de risco é chamada a SWAT, a SWAT então se prepara e entra. A própria polícia chama a SWAT, a própria delegacia pode chamar o... A SWAT é chamada assim, a polícia é da polícia, então com situações de risco é a SWAT que entra. E o que acaba acontecendo, que são situações que chamam a atenção quando a gente está lá com eles, quando eles estão entrando, existem todos os outros policiais que não são da SWAT, que ficam em volta das casas para ser a pessoa que de repente tentar fugir. E dá, pronto, a SWAT entrou, algemou todo mundo, a SWAT sai e a outra equipe da polícia entra então para fazer... Vamos mais aqui no centro do palco, o seguinte, a SWAT pergunta ou já entra atirando? Já entra atirando. Teve um caso até engraçado, eu tive sempre participando e eu falei assim, poxa vida, ninguém soube falar isso no Brasil, que a gente participa de operação real. Deixa eu mais pra cá, desculpa. Isso nunca existiu, né, de brasileiro estar junto com uma operação real. Vocês podem juntar também aqui? Mais ou menos, né? Se não, eu faço alguma coisa aqui. Você tem que proteger ele. Então, o que acontece? O que eu estava falando mesmo? Eu estava perguntando se a SWAT fala ou atira, eu já vi que não fala. Você não lembrou? Então, aí, quando eles estavam naquela posição, nós estávamos... Você disse que no Brasil é até estranho isso. Não, no Brasil nunca existiu de brasileiro participar de operação real com a SWAT. Ah. Porque acontece... Só você, você... É, nós participando. Vocês também? Também. Também. Então, um caso engraçado foi que nós ficamos de 11 horas da noite até as 4 da manhã planejando uma entrada. Era uma pessoa muito perigosa, a casa era cheia de armas, que no Texas, na região onde nós temos esse trabalho, existe a liberação de armas. Então, foi feito todo um planejamento. E se discutiu de entrar às 4 da manhã, porque às 6 já tinha um horário escolar e tinha uma escola próxima. Então, para ter todo o cuidado de tiroteio. E as casas lá, como você sabe, são todas de madeira, não são de, né, avelaria. Então, foi preparada a missão, nós fomos. Aí, eu peguei e falei assim, ah, acho que eu vou levar um... vou tirar uma foto. Aí, na hora da operação, eles saltaram do veículo, todo mundo se posicionou na casa do suspeito. Quando eles iam arrombar a porta e entrar, eu clico, aí o flash. Aí, estraguei toda a missão. Aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eles, o que que eles acharam? Que a flash fosse uma bomba, chama-se flashbang, que é uma bomba que tem luz e som. Vem uma luz forte, igual a um flash, depois um barulho. E isso a SWAT usa para também entrar. Então, eles ficaram perdidos. Ué, já soltaram? Cadê o som? Quem soltou? Aí, confundiram. Abriu a porta. Cadê o som? Aí, graças a Deus, eles entraram. Foi uma missão super bem sucedida. E depois, eles saíram rindo. Quem saíram rindo? O pessoal da SWAT. Falei assim, que luz foi essa? Aí, eu peguei a máquina, mostrei e falei, tinha que ser brasileiro mesmo para fazer isso aqui. Aí, o comandante da SWAT, aconteceu uma outra operação em seguida, o comandante da SWAT falou assim, Marcos, o pessoal, deixa sua máquina comigo. Aí, falei, tá bom. Aí, deixei a máquina com ele. E você tirou para quê? Para mostrar para a mamãe que você estava na SWAT? Não, não, não. Porque quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam. E essa foto eu até mandei para eles, porque eles pediam, agora que você tirou, também queremos essa foto. Deixa eu ver aqui o equipamento. Isso aqui, o que que é? Isso aqui se chama camel bag, é onde tem um depósito de água aqui atrás, toda essa parte aqui. Ou whisky, dependendo do soldado. Então, você fica nessa posição, você vai mordendo, parecido com um ciclista, usa um sistema parecido com esse. Mas por quê? Vocês ficam bebendo água na hora? Não, às vezes você está numa operação que você tem que ficar horas na mesma posição. Como eu estava falando, às vezes é uma entrada silenciosa, que você vai ficar naquela posição ali, passando por 4, 5, 6 horas. Sem falar nervoso também, né? Os nervosos também seca a boca, seca a boca, estresse. Então eles usam isso. Aqui o que que é? Isso aqui é uma outra lanterna, um backup. Aqui é uma faca. É, isso aqui é um canivete que eles usam. Esse aqui a gente ganhou, porque nós, agora nós participamos, somos também os únicos brasileiros a ser membro dessa tipo de... Olha, vocês ganharam esse canivetinho. Ele ia ficar tão bem na minha coleção. Se eu conseguisse fechar, hein? Nossa, se você me arrumar o teu, eu dou isso. Jô, esse indireto assunto você faz igual o Vinícius. Ele ia todo o tempo assim, concreto. O meu sonho era ter um negócio dele. Eu vou mandar pra você depois, Jô. Vai, espera. Não, pega o outro. Você não reparou que ele não falou mais um adentrado. Ele adentrado. Você tem que puxar essa alavancazinha. Isso, ao mesmo tempo. Aqui, aí pra fechar, é isso aqui. Rapaz, que coisa interessante. Outra coisa, isso o que que é? Esse aqui é um gás de pimenta. Esse você pode... Esse é um gás que é usado pra distração. Pra baiano não funciona, né? Você sobe mais... É, um pouquinho mais. É verdade. Pode chegar no mar pra cá, né? É, vocês estão recuando. Quer dizer, eu é que tô encurralando a sua arte. Eu tô indo, vocês estão recuando. E a roupa deles é preta mesmo, igual essa? Não, depende da região. No Texas? É, começou com a sua arte de Los Angeles. Foi o primeiro departamento de polícia a criar a sua arte. E depois se espalhou por todo o mundo. Que cor era? A maioria são pretas. Hoje tem alguns departamentos que acaba sendo um tom de azul escuro, azul marinho. Dependendo da região com muito calor, é uma roupa camuflada. Então, a maioria acaba sendo preta. Aqui é algema, né? É, isso é uma algema descartável. É. Você vai utilizar a sua algema, você bota no pulso, fecha, mas não é numa situação na hora de ser algemado. Ele já está algemado, eu vou colocar essa algema, tirar a algema de ferro, pra então ele ser preso. Então, pra não ter que levar a minha algema, eu fico, pelo amor de Deus, levaram a minha algema, então eles usam isso aqui. Mas a tua algema está aí também? Tá. A algema que a gente usa é essa daqui. A gente tem uma... Preta? É. Bonita também. Porque a gente tem... Fica com essa aqui, João. Não, essa aí eu tenho, essa eu já tenho. Agora, outra coisa... Mas...